18 horas. Iniciamos neste momento a nossa saudação à Mãe Maria, a Mãe Sagrada. A nossa saudação ao Sagrado Feminino. A nossa saudação à expressão maior de carinho, de paz, de harmonia. Que é o Sagrado Coração de Mãe Maria. Se você puder, feche os seus olhos para que possamos experienciar esta vibração de energia saudável, de energia de luz, de amorosidade. Através dessas orações, algumas católicas, outras de outras frequências, para que possamos nos conectar com o poder amoroso da Mãe Sagrada. Em mais este exercício de pacificação da nossa alma e de direcionamento para a luz, somos filhos desta Mãe Sagrada. Que o Sagrado Feminino, através de sua sabedoria e acolhimento, possa, de fato, se manifestar em cada um de nós. E que possamos praticar toda a verdade que os ensinamentos de Maria nos proporcionam. Feche os olhos e venha comigo nesta frequência. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todos os seres. Bendita é o fruto da vossa essência, Jesus. Bem amada, doce Santa Maria, Mãe de todos nós. Eu entrego meu coração e rendo devoção a vós. Que possais libertar meus limites e sofrimentos. E revelar-me o que devo fazer para curar minhas ilusões. E sempre manter o conceito imaculado para os outros. Bem amada Mãe Maria, Mãe de todos nós e do Cristo Cósmico. Sagrada Força Feminina, Te saúdo e sinto Tua presença se manifestando em meu ser. Através de meus pensamentos, palavras e ações. Deixo que a divina presença da Mãe Cósmica me oriente com Sua infinita sabedoria. Ela está chegando, sinto Sua dança. Ela está falando, ouço Sua canção de amor. Ela está dentro e fora, nas coisas mais simples e por isso perfeitas. E Seu templo sagrado é o corpo da mulher. Seu pensamento agora é o meu pensamento. E só penso em amor, só sinto amor e só vejo amor. O mundo que percebo é fruto da minha percepção de amor. E assim, crio a minha realidade. Abençoo o meu dia e honro-me a Deusa de meus nomes. E assim, crio a magia que me ilumina e protege. Saúdo a noite e honro-me a Mãe Lua. Suas sagradas fases também comandam o corpo da mulher. E assim, ela se preserva saudável e com seus ciclos femininos em perfeita harmonia. Saúdo o incognicível e assim, honro e preservo meu poder oculto. Saúdo as forças da natureza para que a Mãe Terra nos proteja. E me oriente no Norte, no Sul, no Leste e no Oeste. Honro a terra onde piso, a água que bebo e o meu alimento. Pois sei que tudo o que fizer a esta terra voltará para mim e para meus descendentes. E assim, me conecto ao coração de Gaia e sua proteção maternal. A Deusa cuida do meu corpo e da minha alma. E assim, estou em perfeita sincronia com o Universo. Do meu coração fluem seus sentimentos, suas palavras de sabedoria e sua força infinita. E assim, realizo minha divindade humana. Em minha alma, o sagrado feminino e o sagrado masculino se uniram em amor e êxtase. E assim, descobri o equilíbrio onde o ser humano pode estar. Todo o amor que nutre minha existência vem da fonte divina. Por isso, não preciso que nenhum ser humano o faça por mim. A Deusa abençoa meu corpo com seus sagrados encantos. E assim, a beleza da minha alma se reflete em meu corpo. Da minha mente fluem os pensamentos e a criatividade que fazem minha existência ser especial e singular. E assim, realizo minha vocação maior. Preservo meu coração limpo e leve como uma pena. E assim, me permito ser livre e feliz para sempre. E que assim seja, porque assim é. Assim é. Assim é. Ó Virgem Maria, ao vosso coração imaculado consagramos hoje o nosso lar. Seja esta casa como a de Nazaré, repleta de paz e de felicidade, pelo cumprimento da vontade de Deus pela prática da caridade. Vigiais sobre os seus habitantes. Firmai-os na fé cristã, sob a vossa maternal proteção. Ó Virgem Maria, bondosa mãe, reconstitui no céu esse lar, que na terra pertence inteiramente ao vosso sagrado coração. Amém. Auxiliadora de todos nós que creem em vosso poder e misericórdia, escolho a Senhora para proteger-me e auxiliar-me, no meu lar, no meu local de trabalho, na escola, onde eu estiver. A vossa força é imponente e magnífica. Protegei-me dos sentimentos e pensamentos negativos. Auxiliai-me na proteção do meu corpo, do cativeiro e do gládio perfurante. Auxiliai-me a salvar-me dos maus, da língua ferina, dos adversários e de todos que se levantam contra mim para prejudicar-me. Auxiliai as criaturas de boa aventura. Nossa Senhora Auxiliadora. Amém. Ó Isis, mãe do cosmos, raiz do amor, tronco, botão, folha, flor e semente de tudo o que existe. A ti, força naturalizante, te conjuramos. Te chamamos rainha do espaço e da noite e beijando seus olhos amorosos, bebendo o orvalho de seus lábios, respirando o doce aroma do seu corpo, exclamamos, ó noite, tu, eterna seidade do céu, que és a alma primordial, que és o que foi e o que será. Isis, a quem nenhum mortal levantou o véu, quando tu estejas sob as estrelas irradiantes do noturno e profundo céu do deserto, com pureza de coração, e na flama da serpente te chamamos, pois assim é. Nossa Senhora de Guadalupe. Perfeita, sempre Virgem Maria, Mãe do verdadeiro Deus, por quem se vive. Tu que, na verdade, és nossa Mãe compassiva, te buscamos e te chamamos. Escuta com piedade nosso pranto e nossas tristezas. Cura nossas penas, nossas misérias e dores. Tu que és nossa doce e amorosa Mãe, acolhe-nos no aconchego de Teu manto e no carinho dos Teus braços. Peço, Nossa Senhora de Guadalupe, que nada nos aflija nem perturbe nosso coração. Mostra-nos e manifesta-nos a Teu amado Filho, para que nele e com ele encontremos nossa salvação e a salvação do mundo. Santíssima Virgem Maria de Guadalupe, faze-nos mensageiros Teus, mensageiros da Palavra e da Vontade de Deus. Amém. Medjugorje Ó coração de Maria, repleto de bondade, mostrai-nos vosso amor e a chama do vosso coração. Ó Maria, desceis sobre os homens. Nós vos amamos infinitamente. Imprimi nos vossos corações o amor verdadeiro, para que sintamos o desejo de vos buscar incessantemente. ó Maria, vós que tendes um coração suave e humilde, lembravei-vos de nós quando caímos no pecado. Vós sabeis que todos os homens pecam. Concedei que por meio de vosso imaculado e materno coração sejamos curados de toda doença espiritual. Fazei com que possamos sempre contemplar a bondade do vosso materno coração e nos convertermos por meio da chama de vosso coração. Amém. Amém. Sagrado Coração Ó Virgem Maria, ao vosso coração imaculado consagramos hoje o nosso lar. Seja esta casa como a de Nazaré, repleta de paz e de felicidade pelo cumprimento da vontade de Deus pela prática da caridade. Vigiai sobre os seus habitantes, firmai-os na fé cristã sob a vossa maternal proteção. Ó Virgem Maria, bondosa Mãe, reconstitui no céu esse lar que na terra pertence inteiramente ao vosso sagrado coração. Amém. E amém. Gabriel anunciando a chegada do Senhor. Deus te salve, cheia de graça. O Senhor esteja convosco. Bendita és tu entre todas as mulheres. Não tema, Maria, pois encontraste graça perante o Senhor e concederás por sua palavra. O fruto santo que nascerá de ti será chamado Jesus, pois ele irá salvar seu povo de todas as iniquidades. Oração celta, que jamais, em tempo algum, o teu coração acalente ódio, que o canto da maturidade jamais asfixie a tua criança interior, que teu sorriso seja sempre verdadeiro, que as perdas do teu caminho sejam sempre encaradas como lições de vida. Que a música seja a tua companheira de momentos secretos contigo mesmo. Que os teus momentos de amor contenham a magia de tua alma eterna em cada beijo. Que os teus olhos sejam dois sóis olhando a luz da vida em cada amanhecer. Que cada dia seja um novo recomeço, onde tua alma dance na luz. Que em cada passo teu fiquem marcas luminosas de tua passagem em cada coração. Que em cada amigo o teu coração faça festa, que celebre o canto da amizade profunda que liga as almas afins. Que nos teus momentos de solidão e cansaço esteja sempre presente em teu coração a lembrança de que tudo passa e se transforma quando a alma é grande e generosa. e que a deusa te guarde na palma de sua mão. Pois assim é, assim é, assim é. Natividade o teu nascimento Mãe de Deus trouxe alegria para toda a esfera terrestre, pois de ti nasceu o sol da justiça, Cristo, o nosso Deus. Ele levou embora a maldição trazendo a bênção, destruindo a morte e brindando-nos com a vida eterna. Maria nasceu e com ela o cosmos foi renovado. Ela nasceu e a igreja se veste com a sua beleza. Templo sagrado, receptáculo da divindade, instrumento virginal. Nós oramos para Cristo e entoramos hinos ao nascimento imaculado da Virgem. Ó bendito e amado sagrado feminino, presente no coração de todos os seres, presente na alma e no espírito dos homens, presente na alma e no espírito das mulheres. Eu vejo neste momento bolhas de luz cristalinas descendo e sendo direcionada para cada canto deste planeta, tocando cada alma, cada ser, cada espírito. Ó bendito sagrado feminino, fazei com que as almas humanas, todas, possam ascensionar a um plano maior, possam ter seus corações tocados pela essência vibracional da Grande Mãe e que nós, filhos desta terra, possamos justificar nossa presença junto a este povo neste tempo. que todas as emanações de amor, de uma vibração positiva, de uma vibração de amor e de paz, de harmonia, de fato, toquem o coração das almas humanas e que nós, em conjunto, possamos ascensionar a um novo nível, a um novo plano. Gratidão, paz profunda, harmonia e integração em todos os seres, pois assim é, está feito, assim é, assim é. Meus amados, finalizamos esta meditação, oração ao sagrado feminino, a Mãe Maior, a Mãe Maria, sagrada e bendita. Se você gostou deste trabalho, compartilhe, deixe o seu comentário e que possamos tornar este mundo melhor a cada momento com nossos pensamentos e ações, com nossos sentimentos e emoções. Até o nosso próximo encontro. tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.